Sim, sabes que tem um rato mirando o tempo Tem que bailar comigo e... Sim, e tu miradas lá baixando o tempo Encontro aquele caminho que eu vou ir Tu pensou, tu é cima e eu sou mental Me voa a correntar e só comentar é que tu sou Obrigado, a mim está gostando, mas que é do normal Todos os sentidos, eu te digo mais E tô atorando a fúria, eu quero ouvir Despacinho, quero tirar o dor despacinho Quero em paredes, eu me laveri E passei-me com o mano grito Despacinho, quero tirar o dor despacito Quero em paredes, eu me laveri E passei-me com o mano grito Quero em paredes, eu me laveri Quero em paredes, eu te digo mais Quero te dizer mu жен hare E lo do desfavorito Deixa-me ver se o passado Deixa-me ver se ele Aça-me lá pros queridos E o afeto irido A fita, a fita, a fita, sabe, sabe, sim Nós vamos pegando, a fita, a fita Eu tenho beleza, eu não confesa Tenho que lutar, eu tenho que lutar A fita, a fita, a fita, sabe, sabe, sim Nós vamos pegando, a fita, a fita, a fita Eu tenho beleza, eu não confesa Tenho que lutar, eu tenho certeza Vá lá! Despacito! Sim, sabes que tem errado o mirar Tenho que lutar, eu consigo, oi Sim, que lutar, eu já me chamando, oi Me basta o meu caminho, o dia, oi Sou, estou em cima, eu estou em cima Me voando, eu tenho certeza E só o meu caminho, oi Eu posso Ah, eu não estou mostrando, mas que é dor normal Todos os sininho, o que ligo, mas Eu estou a te dar o óculos, eu quero ouvir Despacito! Quero mirar o olho, despacito! Virem para mim, deixe de abrir E fazer o outro manuscrito Despacito! Despacito! Quero mirar o olho, despacito! Que parede, deixe de abrir E fazer o outro manuscrito Despacito! Que parede, deixe de abrir E fazer o outro manuscrito É muito bom Faz coisa Perda, deixe de abrir Ainda, deixe de abrir ECom aifying 2 2 4 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL